A cidade que você mora, Rafael, tem quantos mil habitantes? Olha, aqui deve bater, não chega a dar um milhão aqui, mas não chega a dar um milhão, deve estar em torno de uns 700 mil, mas você vê, qualquer cidadezinha pequena, aqui bate um milhão fácil. Gente, chegamos a um caso que eu queria muito que alguém comentasse para mim não ficar tagarelando o tempo todo. É uma cidade pequena, gente, Brasil, uma cidade pequena, só tem 700, 800 mil habitantes. Entenda qual é a proporção de China, sabe? Shenzhen tem quantos, na verdade? Tu consegue dizer em torno para a gente, Jorge? Shenzhen, se eu não me engano, ela tem uma faixa de 12 milhões a 4 milhões de habitantes. Isso. E voltando para vocês, para vocês poderem entender o que o Rafael contou de cidade grande para uma cidade pequena. Xangai hoje tem quanto, 17, 18 milhões? Tu enganada? Olha, eu acho que tem mais, hein? Com o trânsito deve bater 25. É. Isso. Então, essa é a dimensão do Rafael. O Rafael pegou uma cidade de 25 milhões, né? Para uma cidade de 700, 800 mil habitantes. Mas, para o Brasil, 700, 800 mil habitantes são muitos. Então, assim, para a gente poder entender, você fala assim, não, eu fui numa cidade mais tranquila. Ah, quantos habitantes? 700 mil. É só para as pessoas entenderem a grandiosidade de que é tudo isso. Eu morava em Guangzhou e, na época, estava batendo os 14 milhões. Então, assim, e, gente, olha o espanto, né? A cidade de Natal, minha cidade de Natal é Santa Marina. É uma cidadezinha fofa, querida, chamada Rio de Cedros. E, gente, chora. Ela não deve ter 9 mil habitantes. Então, eu sempre falava, gente, no meu condomínio tem a população de Rio de Cedros. Só para as pessoas poderem entender um pouco da grandiosidade. Mas, assim, não assustava tanto. Mas é só, assim, para poder povo entender o quanto a China é grande nisso tudo.